Água de qualidade, você não pegava água no enjeitado? Água poluída, água com veneno, água com tudo de errado? Com o mesmo jumento, com o mesmo carro de mão que você pegava no enjeitado, pega lá no poço, o povoado não é tão grande, o povoado não é tão grande, pega lá no poço, água de primeira qualidade. Era esclarecimento.